Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Mais três tupaenses morrem por Covid em dia com 98 casos de contaminação e ocupação de UTI em 100% e enfermaria em 95%. A situação é preocupante. Vereador Alexandre Escombate propõe homenagens ao médico Douglas Batista, morto por Covid há um ano. O governo do estado criou a fase de transição do Plano São Paulo. Essa fase libera atividades de forma gradual. E o SEBRAE está oferecendo um curso sobre crédito certo em Tupã nos dias 27, 28 e 29 de abril. E as inscrições já estão abertas. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Música Mais três tupaenses morreram por Covid em um dia em que foram registrados 98 casos de contaminação e ocupação da UTI continua em 100% e agora a enfermaria em 95%. A situação é preocupante. Glaucio Tolentino. A prefeitura de Tupã confirmou mais três mortes por coronavírus na cidade. De acordo com o balanço epidemiológico divulgado na segunda-feira, as vítimas são duas mulheres, uma de 63 e outra de 69 anos, além de um homem de 39 anos. Com os novos óbitos, chega a 119 o número de mortes desde o início da pandemia. Os dados mostram ainda que 98 novos casos positivos foram registrados e outros 93 novos casos suspeitos foram notificados. Com esses dados, o número de casos confirmados chega a 3.902, sendo que 286 ainda em período de transmissão. Tupã conta ainda com 93 casos suspeitos, que até o momento aguardam a chegada dos exames. A taxa de ocupação dos leitos da UTI da Santa Casa continua em 100%, sendo nove pacientes de Tupã e outros seis pacientes da região, incluindo três de Acri e três de Bastos. A taxa de ocupação dos 20 leitos clínicos de enfermaria destinados aos pacientes de coronavírus está em 95%, com 13 pacientes de Tupã e seis pacientes da região. Sendo um de Bastos, quatro de Acri e um de Rinópolis. Bom, nós estamos no meio de uma pandemia, os números estão altos em nossa cidade, três mortes registradas no mesmo dia, mais de 90 pessoas contaminadas também em um dia. Temos 296 pessoas na chamada fase de transmissão. Ou seja, cada uma dessas pessoas, se não ficar em casa, não seguir o protocolo, pode contaminar outras, pode chegar a contaminar até 10 pessoas, por isso a transmissão não para em nossa cidade. Fica aí a dica, a sugestão. Tome todos os cuidados. A gente sabe que as pessoas muitas vezes precisam sair para fazer as suas atividades, para trabalhar, mas continue mantendo o protocolo. Se o comércio abriu, é para o trabalho, mas não é para as pessoas não utilizarem máscara, tem que usar o álcool em gel, evitar aglomeração, ir aos locais onde você vai jantar, comer um lanche, não faça aglomerações, sente no lugar isolado, tenha todo o cuidado, porque a situação ainda é grave. Nós temos agora a enfermaria e a UTI praticamente lotadas. A UTI já há mais de dois meses. Nós podemos ter o que acontece em Marília, por exemplo, as pessoas precisando de UTI e não tem lugar, fazendo apelo nas redes sociais, fazendo aquele desespero, porque não tem o local correto para atender o seu familiar. Por isso, tenha todo o cuidado nesse momento tão difícil. O vereador Alexandre Escombate está propondo homenagear o médico Douglas Batista, o doutor Douglas, morto há um ano por Covid em nossa cidade. Acompanhe. Durante sessão camarária realizada nesta segunda-feira, o vereador Alexandre Escombate falou sobre a aprovação de sua indicação, que sugere uma justa homenagem ao médico infectologista Douglas Batista da Silva, dando seu nome à Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. O médico Douglas Batista da Silva faleceu no dia 5 de agosto de 2020, vítima da Covid-19, após permanecer internado por 14 dias na UTI da Santa Casa. O parlamentar explicou que existe um sentimento de gratidão muito grande por parte dos tupaenses, com relação ao trabalho realizado pelo médico infectologista Douglas Batista. Para falar sobre a indicação que apresentamos a esta Casa de Leis, sugerindo ao prefeito Caio Oc, depois de transcorrido o prazo regimental, que dê à Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, o honrado nome do doutor Douglas Batista da Silva, médico infectologista etupãense, que infelizmente foi cometido durante o combate a essa terrível pandemia. Falecido em agosto do ano passado, o doutor Douglas foi um dos mais ativos combatentes contra o coronavírus, esteve sempre na linha de frente, arriscando a própria vida para preservar a vida dos outros. Então, senhor presidente, a nossa sugestão é para que se eternize o nome do doutor Douglas através de homenagem. E mais que isso, é o reconhecimento a todos aqueles que diariamente se arriscam para salvar vidas. São médicos, enfermeiros, profissionais de limpeza e tantos outros que, com muito sacrifício, lutam incansavelmente. Então, portanto, senhor presidente, é a proposta para que deixemos eternizado o nome do doutor Douglas Aupa. E, claro, também a nossa gratidão e de toda a Tupã a todos esses profissionais de saúde que lutam incansavelmente. Volta a palavra, senhor presidente. Bom, é uma justa, merecida homenagem. Todos nós queríamos, na verdade, que o doutor Douglas estivesse aqui na linha de frente, trabalhando, ajudando a cuidar das pessoas. Ele que dedicou a sua vida à medicina, a cuidar do próximo, a falar sobre saúde. Eu, por várias vezes, estive acompanhando o doutor Douglas em reuniões, em encontros, onde ele falava para a população tomar cuidado com todas as medidas. E, infelizmente, ele acabou sendo uma das vítimas. Nós temos 119 vítimas em Tupã e uma dessas é o doutor Douglas, que mesmo tomando todos os cuidados, ele estava na linha de frente, acabou se expondo e foi contaminado. Tinha as chamadas comorbidades, sabia disso, mas não recuou um milímetro em fazer o tratamento e ajudar o próximo. Por isso, essa homenagem proposta pelo vereador Alexandre Escombate, que certamente vai ser acatada pela Câmara, pelo município e por toda a população, é justa e merecida em honra e a sua memória e a sua vida dedicada à saúde e também ao próximo. Aquele juramento do médico de trabalhar pelo seu semelhante, ele seguiu a risca até o último momento da sua vida. Nós vamos ver depois do intervalo. O governo do estado criou a fase de transição no Plano São Paulo. Essa fase libera atividades de forma gradual. Nós vamos falar sobre isso. E o SEBRAE está oferecendo um curso sobre crédito certo em Tupã, de 27 a 29 de abril. E as inscrições já estão abertas. Nós voltamos já com essas informações e ainda a previsão do tempo. E as inscrições já estão abertas.